Nas leituras do dia de sexta-feira, dia 9 de outubro, Jesus expulsa um demônio, faz o bem, está em meio ao povo que o escuta e reconhece a sua autoridade, mas alguns o acusam. Esse foi o início da humilha do Papa na missa celebrada na Casa Santa Marta. O Papa Francisco convidou ao discernimento e à vigilância, saber discernir as situações, o que vem de Deus e o que vem do mal, que tenta sempre enganar e nos leva a escolher o caminho errado. O cristão não pode ficar tranquilo, pensar que tudo corre bem, deve discernir as coisas e observar de onde provém, qual é a sua raiz. Depois, a vigilância, porque num caminho de fé as tentações voltam sempre, o espírito ruim não se cansa nunca e tranquilizar a consciência, anestesiá-la, é um grande mal. Terminando a humilha, o Papa reiterou as duas palavras-chave, vigilância e discernimento. Vigilância, a igreja nos aconselha sempre o exercício do exame de consciência. O que aconteceu hoje no meu coração? Veio a mim o demônio bem educado com seus amigos? E discernimento, de onde vem os comentários, as palavras, os ensinamentos? Quem diz isso? Discernir e vigilar, para não deixar entrar aquilo que engana, que seduz e fascina. Peçamos ao Senhor a graça do discernimento e a graça da vigilância.